Pode ir? Tá. Eu vim para o Planck porque aqui a turma é reduzida. Então, os professores têm uma atenção maior com você. Eles sabem quem você é, diferente de algumas outras escolas por aí. Então, não tem 100, 150 alunos na mesma sala, é menor. O professor tem uma atenção maior, consegue fazer uma lista, sei lá, ah, eu quero estar na faculdade, então eles vão lá e pegam uma lista, faz, a sala inteira pode fazer. Por exemplo, os donos da escola dão aula para a gente. O Humberto Pelisson, que dá aula para mim, eles realmente se importam com você estar aprendendo e não só em passar matéria e pronto. Eles pegam com você, você não está entendendo? Vem cá, eu tiro dúvida. Tem professor que fica até mais tarde, tem que ir para outra cidade, mas pega 10 minutos para tirar sua dúvida. diferente de outras escolas que eu já estudei, que eles saiam da sala, pronto, a gente não é mais professor. Então, acho que é por isso que eu vim para cá. Eu gosto, eu gosto porque eu sinto que eu tenho a atenção que eu não teria em outro lugar. Porque eu me sinto até mais confiante para estudar, não tem aquela pressão de vamos, você precisa de a todo momento passar, 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 passar. Aqui eles falam, vamos estudar, você tem que estudar, mas você tem que ter um tempo, tipo, sei lá, vai dormir, você precisa dormir também, entendeu? E não é só aquele negócio, vamos estudar o tempo todo a pressão, concorrência, ter sala A, sala B, sei lá, um monte de sala e você tem que estar em primeiro. Acho que é muito melhor assim. Obrigado. Obrigado.